Olá, sejam bem-vindos! Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, não esquece, deixa aquele like bacana no vídeo, beleza? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, saiu aí uma novidade, a nova atualização do iOS Beta 11, foi liberada a oitava versão, é isso mesmo, já estamos perto aí da versão Gold Master, né? Provavelmente vai sair na próxima semana, a Apple ainda não se pronunciou, provavelmente vai sair um evento no dia 12 de setembro, onde ela vai divulgar aí a nova linha de produtos, os lançamentos, pode ser que até o final do dia ou amanhã seja liberada a versão beta para o público, né? A versão disponibilizada hoje foi para os desenvolvedores. A versão tem pouco mais de 50 MB, então houve aí algumas correções, né? Correções de bugs e algumas correções de sistemas, porém, nada muito relevante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe nos comentários aí o que você achou, se sentiu alguma diferença, alguma mudança na atualização do sistema. Um forte abraço e até a próxima, valeu!